Hospital, gente, que coisa grande. Meu Deus. Vai até lá, ó. Isso aqui tudo é um hospital. Nossa, não é pra ir não, Biel. É pra aqui, ó. Por aqui, cabeção. Onda. Então, gente, tudo isso é um hospital. Meu Deus, que coisa grande. Baby! Muito grande aqui, né, baby? Muito grande, gente. Meu Deus. E é porque nós não fomos lá pro outro lado, não foi, Gabriel? Aham. É muito grande. Então tá, gente. Depois eu mostro mais um pouquinho o que nós vamos fazer. Hoje nós estamos só... Nós estamos só batendo perna, né, filho? É. Não, gente, nós estamos indo ao médico, aí nós vamos resolver umas probleminhas, aí depois... A gente mostra, né, se a gente tiver alguma coisa legal pra ir, a gente mostra pra vocês, tá? E aí, gente, nós vamos fazer uma coisa legal pra ir, a gente ver, a gente tem uma coisa legal pra ir, 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 a gente tem uma coisa